Para mim ele ia jogar de volante, eu vi ele como volante Putz, pariu Tá jogando pra caramba no meio Só que ali no Rio Branco o cara só quer ir de centroavante É, mas eu acho que no meio ele rende muito mais É a fase, né? Acho que hoje ainda dá pra ir jogar de atacante Mas mais pra frente ele vai ser um volantão O Charles pôs ele de meia, depois pôs de volante, cara? Não tem nenhum? Não tem nenhum? Tá bom, tá bom demais, tá bom demais Tá bom, tá bom Não tem cabeça não Tá bom Olha o braço aí, Pedro Calma Boa, Léo Isso aí, Léo Isso aí, Léo Vamos, Luka, vamos, Luka É firme, Luka Vamos, vamos Ah, mas ele colocou o goleirão lá, filho Ah, mas aí não vai fazer com como? Oi Mas aí vai fazer com como, filho Olá, cita Agora Não tem ninguém de mim, pô Tem, velho Agora não tem ninguém de mim Ah, mas aí vai fazer com como é que ele está chegando o carro Na rua ele não tem, gente Pode pegar meu celular, por favor? É, vai ficar vendo os filmes e você acaba com a foto Ó, ó Atenção aqui atrás, Pedro Boa, Léo Vamos Vamos Você é firme? Firme, Léo Firme, Léo Boa, Léo O que foi? Pega, Léo Pega, Léo Pega, Léo Pega, Léo Deixa, deixa Olha o Pedro Vamos, Anto Vamos, Pedro Compete Isso, Pedro Compete Compete Vamos, Luka Firme Vamos, Luka 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 Deixa o play, Léo Deixa o play, Léo Fundo, fundo, fundo Fundo Ganhou, ganhou, ganhou Chega aí, chega aí Boa Foi, Léo Foi, Léo Foi, Léo Vamos, Léo De novo, Léo Aí mesmo Aí, aí, aí Uma boa Olha o tênis, olha o tênis Abra o tênis, Léo Solta a perna, hein Tá muito perto Solta a perna Solta a perna Solta a perna Não para, Lico Calma Calma Se você não chegar Não vai dar Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pelo amor de Deus, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos jogar Vamos, Pedrinho Vai, vai Vai, vai Ó, Léo Vamos, encosta nele Firme aí Vamos Vamos, vamos Aqui, aqui Vai, vai Forte, forte Forte Calma Calma Corta o poleio Corta o poleio Corta o poleio Vou jogar Aí Não Vai, vai 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 Tinha que pegar o poleio Desjogar Boa, Lupa Boa, Lupa Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Boa, Pedrinho Boa, meu Deus O campo, velho Boa, Pedrinho O nome dele é ninguem O nome dele é ninguem Não, ninguém quis. E também, eu não lembro ninguém queira dizer assim, daria a diferença que o cara é todo mundo. Eu? Me meter rádio e a pola tem que fazer um novo!" Ei, eu falo assim, aqui tá vindo a mão! Oh, eu tô rápido, eu falo que era primeiro. Eu não quero deixar um lado, porque eu não quero curtir o rim, mano. Eu tô pegando uma olhada, eu quero! Tomei que ardejar os contatos! Zainé, dá uma boa segurada aí, hein? Pelo amor de Deus! Compete! Boa! Ô, Léo, a nota é 9, né? Hã? 9, nota? É Ô, Nilson Aí, ó, tem Freezer branco aí, ó Ah, já pegou É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Quanto? 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 Três biquinhos não tá, velho Ou bater firme na bola ou não vai Vai junto, Nico É, ó É, ó É, ó Tá bom, tá bom Não foi, ô, Breda Você viu? É, desculpa Já foi Bóra Pega, né? Pega, né? Pega, né? Pega, né? Pega a bola, né? Pega a bola, né? Pega a bola, né? Pega a bola 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 Fica você então, deixa o Nicolás ir Vai embora Pedrinho, larga aí pro Léo Vamos, gente Já está na bola Para de ganhar aí, tá bom? Ele já encosta nele Já encosta, Antony, já encosta, liga no jogo Olha a nossa, vamos jogar Pedrinho Aqui, aqui Aqui, aqui Caralho, vamos, gente! Vem jogar, vem jogar, vem jogar! Tá bom, Antony, tá bom! Olha o tênis, Antony! Pra nós, Nicolas! Antony, olha o tênis! Pra nós! Não joga na dividida, não! Joga a bola pra nós! Espera, espera, Nicolas! Espera! Tira aí! Vamos, Nicolas! Fundo! Nico! Olha a bola! É nossa, é nossa, é nossa! Vamos! Pega um firme aí, vamos! Pega um forte aí, vamos! Pedrinho! Léo! Vai embora, vai embora! Lá dentro do gol lá, Pedrinho! Aí, ó! Vamos! Comemora, não! Fico comemorando o jogo aí, ó! Olha quem tá chegando, Nicolas! Ô, Pedrinho, vai lá marcar também! Marca um! Marca um! Não, você tem que marcar um! Não vai ficar um sobrando na área! Vai! Vem quería, agora! Aperta! Olhe ele! Sai! É! Pode sair! Ai! Aperta! Não vai ali! Aí fica olhando pra ele, fica olhando pra ele, aí fica olhando pra ele. Vou deixar um só mesmo, ele não vai bater direto. Eu sou o goleiro, eu nunca mais acredito nisso. E aí fica olhando pra ele, fica olhando pra ele. E aí fica olhando pra ele, fica olhando pra ele, fica olhando pra ele.